Os gregos vão voltar às urnas no próximo mês de junho. Essa é a saída encontrada após fracassar todas as tentativas de formar um governo de coalizão. Os líderes dos sete partidos que ganharam representação parlamentar nas últimas eleições devem se reunir com o presidente grego, Carolos Papoulias. Eles vão debater a nomeação de um governo de transição que assuma até as novas eleições.